Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, me desculpa aí por esse barulho Mas, tô de volta aqui com fone de ouvido E galera, vamos aqui na Pokémon Remake faz tempo, eu acho Que eu não jogo esse jogo, né galera? Completei a missão aqui E galera, há um jeito fácil, né? De você ir aqui, né? Tá tudo indo ao azul da minha equipe, o Apsol, o Receptal E galera, há um jeito fácil, né? Pra quem não sabe, pra quem sabe, por favor Eu aprendi isso ontem, então me desculpem, né? Qualquer coisa aí Deixa eu ver, dois, não, meu velho Apertei em pausa aqui, por engano Vamos ver aqui, deu fogo, é três, vamos lá Aí vai aqui, ó, clica Do bonequinho aqui, nesse aqui de baixo Clica em Rota 5 Aí você vai aqui em 10 times Aqui no caso não tá funcionando Não sei porquê Então vamos aqui em outro Vamos ver se funciona Aí, funcionou Aí galera, vai fazer um negócio assim, né? De 10 vezes Como se eu tivesse ido, né? As 10 vezes Aqui 9, velho Ah, pelo amor, velho Pelo amor de Deus Não cai não Eu vou voltar aqui, galera Que essa merda aqui caiu Voltei aqui, galera Beleza Por aqui, né? Por aqui Beleza, deixa eu ver Septile Doce Não, eu Não, pera Septile Falta um Estou falando Septile Falta seis Aqui, ó Vai clicar na Aperta aqui 10 times Os 50 crystals Para comprar 120 energy É, precisa de energia Para isso Nem mais Bora lá Completar a quest, né? Deixa eu só Pegar a quest diária aqui E galera Consegui o contrato Do Giraxi, velho Não sei como Mas eu consegui Temos o Registrel 1 Registrel 2 3 2 ou 3 Vamos abrir também Guildbox Essas RAM, Capsule Sei lá Poké Center Bora aqui Pegar As RAM, Capsule Beleza Vamos aqui no mercado Agora Deixa eu ver VIP PVP Dragon Meteor Free Culture Detect É bom Detect É Supimpa Acho que eu vou Comprar Detect Beleza Tig não Mega Kick Nightmare Dragon Break É galera Vamos passar aqui Para o Guild Store Regiais Não Regiroc Regiais Celebi Articuno Não Registrel 2 É Não Tem Só preciso Do 1 E do 4 Mas bora aqui Né Antes Vamos ver Aqui O que está Na zona Safari Polozo Wine Eu acho que eu vou capturar ele Né O Ingo Já capturei Eu tenho Sceptile Né Então Aqui Polozo Wine De primeira Vé Bora lá Galera Galera Eu não sei se você está ouvindo o som ou não Se está ouvindo só A minha voz Né Mas Bora lá Deixa eu ver Eu ataco ele Nível 41 Lógico que eu ataco Né Byte Byte Razor Wind E aí Byte Easy Por favor Por favor não mata Isso Isso Só mais um Islã Thunder Rage Para garantir Vai continuar no Thunder Ou não Mas ficou paralisado E é isso que importa Então Charizard Traitball Faça seu trabalho Vai Polozo Wine Fique 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 Filho Eu dei uma mãe Bora lá Bora lá Bora lá Vou jogar Pokébola normal Por enquanto Porque ele está Paralisado Vai 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 Fica 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 Por favor Fica Por favor Meu irmão Vai apelar agora Para outra bola Fica Fique 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 Fica Fica Ficou Ficou Por favor Ficou Isso Vamos Wine Power Snow Endure Fur Attack Taekwondo Beleza Galera Capturamos O Mamã Polozoine Na evolução Dele Beleza Bora vê-lo Aqui Olha O Mimoso Aqui Também Tem Um Wing Deixa eu Ver O que Tem De novo Aqui Para Vocês Também Eu Acho Que Nada Só O Wing Break Aqui Mamã Zoine Galera A Pré Evolução Do Polozoine Eu chamo ela Assim Não sei Se É Correto Chamar Ele Assim Mas Tá Aqui O Mamã Zoine Já Temos Dois De Gelo E Uma De Terra É Eu Deixo Para Evoluir Ele Eu Também Queria Evoluir Oxem Por que Saiu Que Bug Também Queria Evoluir Galera O Wing Wing Sei Lá Como É Que Se Chama Pelipper Também Vou Deixar Para O Próximo Vídeo Beleza Sim Galera O Ap Sol Tá Normal Nível 39 Mas Sceptile Nível 40 Nível 32 O Dusk Noin E Ele Tá No Nível 30 Felizat Nível 37 Nível 30 Também E O Os Nólogs Tá No Nível 30 Também Mas Ele Foi Para 32 Pikachu Mesma Coisa Tava No Nível 30 Foi Para Nível 32 Agora Que Eu Percebi Que Eu Chamei O Raichu De Pikachu Eu Não Sei Como É Que Funciona Isso Mas Bem Vamos Aqui Para Missão E E E Eu Pensava Que Não Era Tão Longe Assim Beleza Bla 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 Vamos lá. Vamos lá. É só falar com ele. Que rápido. A gente tem que capturar quatro pokémons da Rota 7. Bora lá. Sanflora. Tipo grama. Nível 22. Dois. 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 Vai. Você tá brincando com o perigo, meu filho. Vou dar um slash aqui nela. Como previsto, ela desmaiou. Desmaiou. Viu? Fica aí que eu vou colocar logo. Eu vou passar o vinho fora. Deixa eu vir pra cá. Fica aí, viu? Sim, galera. E lembrando a vocês daqui. Hoje vai ter vídeo especial, né? De Pokémon Stone Dragon, né? Vídeo de uma hora, né? De uma hora ou duas, o vídeo. E os vinte primeiros que comentarem no vídeo, né? Eu vou botar o nome dos pokémons, né? Que eu capturar. E eu descobri, né? Como passar, né? Pra próxima cidade, próxima caverna. Blá, 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 blá. E agora que eu tava falando aqui, me dei conta. Por que eu matei a Diego Lippo? Miau. Vai ter que ser na marra, mesmo. Eu sei. Vocês podem estar dizendo pra eu não gastar o trabalho com Miau, mas... Eu não sei o que dizer. São quatro pokémons, né? Deixa eu ver... É quatro. Então tá, galera. Hoje, né? Vídeo especial de uma hora. Ou duas, né? Nunca se sabe. Pokémon Stone Dragon. Já disse também que os vinte primeiros, né? Eu vou colocar os nomes em pokémons, né? Que eu capturar. No... Na caverna de gelo, né? É o Ice Cave, tanto faz. Essa fila da mãe não quer entrar no Great Ball. Entre, fica aí dentro. Bonitinha, quietinha, por favor. Quietinho, na verdade, né? Que é macho. Capturei. Capturei. Quando eu ia dizer, capturei, velho. Tá vendo que eu tenho que aguentar? Tentar com a pokébola normal. Fique aí dentro. Vou pedir obrigado se você ficar. Eu tô dizendo, galera. O jeito é... Dá um corte, galera. Quando eu capturo mais dois pokémons, no caso, né? Eu volto. Aê, galera. Consegui aqui capturar. Hoje a minha tosse tá... Beleza, capturamos. Cadê? What's the fuck? Ah, tá aqui. Miau, sanflora, o outro miau. Uma jigglypuff. Agora, bora lá. O que você tá passando com o que, Bruno? É, mano? É o vídeo que eu tô fazendo. Não, o que, Bruno? O que você tá fazendo a reforma no título desse vídeo? Pera, galera. Vou resolver um negócio aqui. Galera, eu voltei aqui, né? Fui resolver um negócio aqui. Deixa eu ver o que é pra fazer. Pants Out Trainers, Roadset. Eu acho que... Só falar com ele. Quer ver? Fim de Mysterious Pokémaníaco, Rota 8. É falar com o Pokémaníaco da Rota 8. Beleza, blá, blá, blá. Bora lá. Ou seja, batalhar com os treinadores da Rota 8. Grow Light. Vou dar um arrasou-vindo aqui. Beleza. Próximo. Não me tira esse fone de ouvido, pelo amor de Deus. Oi? Eu não vou endoidar com esse fone de ouvido aqui. Ratatá, deixa eu ver. Flash. Kakuna. Dá mais um arrasou-vindo. E Dorina, eu vou dar um bait. Beleza. Segundo já foi, galera. Terceiro, qual é? Terceiro, qual é? PJ. Se eu não zoeiro aqui, eu vou dar mais um arrasou-vindo. Que eu gostei muito da animação dessa tarde, galera. Pichu. Pichu. Vou dar um bait. Pikachu. Pikachu. Vou dar outro bait. Próximo. Quem vai ser a próxima vítima? Próximo. WTF É Vou dar um corte aqui Pra resolver isso Galera, eu voltei aqui A internet Tinha caído Como sempre Continuar aqui Vamos voltar pra lá E pronto Pra lá Céu Dá um bate aqui pra terminar logo Depois de a gente enfrentar esse treinador Galera Vou fazer só um Um É isso Né, pra Encerrar o vídeo, beleza 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 Agora Não dá pra fazer o act charge Pera Deixa eu ver aqui Esse vai ser a penúltima No caso, né Então bora aqui Bonkin Azul Wind Já é Quem é o próximo Bonkin De novo Quer apostar quanto? Que, galera O próximo vai ser o Monkin Também Quem disse que era Errou Quem disse que não era Se quiser dá like Mas quem disse que não era, né Já deixou os joinha Quem fala mais joinha Já deixou o like Exploda o botão do like E se inscreva no meu canal Por favor Quatro, eitinho Tô gente Nenendo Bandas Beleza bota quinta o último treinador da rota 8 o bait o pics gg hk easy sai da casa o índio gg easy hk hr beleza para que é para falar com quem agora sem palavras eu não olhei o mapa todo só olhei uma parte pensando que só tinha dois rasou o índio e Beleza, deixa eu ver aqui Só quantos treinador tem Dois, três Quatro Cinco Tem cinco ainda Eu acabo com eles depois galera Para voltar aqui para a cidade World 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 Beleza, voltamos aqui Fazer o Wack Charge agora Deixa eu ver E esse Mas vamos deixar para o final Zigzagoon, PJ Ekas e Miao Pidioto É, para mim até que foi bom Além do ter dois Pidiotos Ou mais Sheldon, Cavanha Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Esse é o único Cavanha que eu tenho Ou seja Eu ainda Estou tentando Ter um Sharpido Cofin Pidi outro e pidi outro Pronto Té de ouça Finalmente Algo diferente Deixa eu ver É, agora vamos para a fusão de as Low Pock Cabo Tops Cadê? Rapidash Cadê? Ah, Krab É, o Krab Sei lá Bora lá Magma Podia ter vindo magmorta, né Mas eu acho que o magma também é bom Deixa eu vir aqui Magma, bora vir aqui Natura dele é Não É Crick Sei lá Abilitnone Emberlis Smog Firepunch É bom Ah, mas no 41 Ah, no 41 Já tem um Pokémon Já tem um Pokémon No nível 41 Então dá para desbloquear Ou Lançar chamas Magmorta Um aqui, né Dar um giro nisso aqui Para ver Eu acho difícil ganhar Então release aqui no Diglett Mas beleza galera Esse foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido, né No próximo vídeo, né A gente continua Na verdade Eu vou batalhar com aqueles Últimos caras ali em off, né Mas a gente continua No próximo vídeo, né O que tiver para fazer Tirando batalhar com aqueles caras Ou dama, sei lá Vai ter pela frente, né Mas bom Se vocês gostaram Curta o vídeo, galera Dê like no vídeo Beleza E é isso, galera Se inscreva no canal Dê like Ativa o sininho E compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Para amigos e amigas Que você gosta De pokémon, né Isso é tudo, galera Falou Fui